A negação da proposição, uma dúvida dos alunos é, Renato, eu nunca sei o que o problema quer, filho, tu não leu direito, porque sempre está escrito, você não tem que adivinhar nada, você identifica, já identifiquei, a negação, como eu estou no raciocínio lógico, eu vou procurar conectivo, né? A negação da proposição, crescer, além de certo porte, é um ótimo negócio para empresários, mais um mau negócio para o mundo, é equivalente, né? É equivalente a crescer, além de certo porte, não é um ótimo negócio para empresários, ou não é um mau negócio para o mundo, meu Deus! Galera, se você já está estudando o raciocínio lógico, você sabe que existe negação e equivalência, mas para matar de vez isso, se o problema falar negação, pode falar equivalente que é negação, tudo bem? Entenda isso, se o problema falar negação, o problema é de negação. Chorebola? Ok? E aí, você tem que focar no conectivo. Eu sublinhei o conectivo porque ele mostrou uma variação do E. Toda vez que apareceu o MAIS, gente, é o E, é o conectivo E. Então, nós temos que negar o conectivo E. Como é que se nega o conectivo E, galera? O conectivo E. Ó, vou botar aqui como é que você vai fazer para negar o E e o O. Tá legal? Negar o E e o O. Como é que faz para negar o E e o O, galera? Você troca um pelo outro e nega todo mundo. É isso que se deve fazer, tá? Você troca um pelo outro e nega tudo. Chorebola? Então, se eu vou negar para o E, primeira coisa, bizu de céspede. Olha para cá para você não errar, o inimigo não vai agir. Qual é o bizu de céspede? Se você vai negar o E, primeira coisa é ver se tem O. E virou O. Ok. Por quê? Vai no detalhe. Se não tivesse o O ali, o nosso item estaria errado. O caso fosse isso então, mas é outra história. Lá no curso a gente fala. E, O. Agora tem que ver se ele negou todo mundo. Crescer além de certo porte é um ótimo negócio para empresários. Crescer além de certo porte não é um ótimo negócio para empresários. Ou um mau negócio para o mundo. Não é um mau negócio para o mundo. Opa, ele trocou pelo O e negou todo mundo. Então, o nosso item está certo. Está certinho. Essa é a negação. Show de bola? Tranquilo?